Professora, meu nome é Jéssica Soares. Ao longo do seu discurso, a senhora falou sobre duas tecnologias assistivas, a órtese e a prótese. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre as duas. Bem, essa questão da utilização de recursos de tecnologia assistiva, nós temos a questão da órtese e prótese, onde uma delas vai ser utilizada para a substituição de um membro. Por exemplo, a pessoa pode fazer alguma cirurgia, então ela tem uma utilização mais interna no corpo e pode ser também utilizada uma extensão externa ao seu corpo. Por exemplo, nós vimos muitos exemplos na Paralimpíada, pessoas que utilizavam um extensor de uma perna, então uma tecnologia que promovesse a adaptação daquele membro ou a utilização de uma prótese para substituir a ausência de um membro. Obrigado. Obrigado.